Demolição de ranchos à beira do Rio Pardo, em Jardinópolis, é tema de audiência pública. O encontro foi ontem, na Câmara Municipal. O prazo para as famílias se retirarem dos imóveis termina no domingo. Foi uma audiência que durou cerca de três horas e marcou a presença de mais de 300 rancheiros. Eles lotaram a dependência do Legislativo e grande parte teve que acompanhar os trabalhos do lado de fora. São mil moradores que lutam há 20 anos com a Justiça, que acatou o pedido do Ministério Público para deixarem a área da usina Iracema, que autorizou a ocupação do local. Presentes também os advogados que defendem os rancheiros, que fizeram uma avaliação das ações na Justiça para evitar a desocupação. Eles lamentaram a ausência das autoridades que participam do processo. Uma pena que o prefeito municipal não compareceu, não compareceu também a comissão de reúbe, não teve ninguém presente aqui. Nós também queríamos que tivesse alguém do Ministério Público e nós trouxemos uma solução até. Com a vitória do Ministério Público, autor da demanda que pode desalojar os rancheiros, a situação cada dia fica mais complicada. Mesmo com as justificativas apresentadas pelos advogados que representam os rancheiros. Uma delas, a criação do reúbe, que é a regularização fundiária. A grande solução do caso seria a suspensão da demolição e a regularização fundiária, que já existe na Prefeitura, um decreto, já existe um processo de reúbe que nós requeremos o ano passado e que realmente falta um empenho maior do Poder Executivo Municipal para que a reúbe possa sair, ser aprovada. Durante a audiência, foi divulgado um vídeo recente pelos sulpantes da área, que mostram a situação atual das margens do rio Parto, ressaltando a preservação do meio ambiental, um dos itens apresentados pela defesa. As pessoas estão ali, estão cuidando da margem do rio, né? E se for apurado o dano ambiental, que seja então constatado isso e a pessoa vai ter que ser condenada a reparar o dano ambiental. Após o término da explanação dos advogados, a audiência foi aberta para a participação do público, com dúvidas sobre o andamento do processo. Isso que está acontecendo, que a gente está notando aqui, é uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica. Foi nessa hora que um dos rancheiros ressaltou um item que eles consideram de suma importância. O agradecimento à TV Clube pelo acompanhamento dia a dia do caso. A única emissora que está apoiando os rancheiros, divulgando, acompanhando, a que está aqui neste momento, tem que deixar claro, é a Clube Band. Tem que parabenizar. O vereador Leandro Moretti apresentou uma das recentes matérias do Jornal da Clube sobre o assunto, e que retrata fielmente o drama de pessoas que têm o local, inclusive como moradia. Uma reportagem, ela retrata exatamente a realidade que vive hoje os rancheiros com toda essa situação. Essa novela se arrasta há anos, desde 2000, e ainda aguarda regularização fundiária por parte do executivo. E eu falei comigo, eu não tenho onde ir morar. Eles vão me dar uma barraca para eu ficar numa escola qualquer. Durante a audiência, esses moradores também ratificaram a situação grave que tem pela frente. É o caso do senhor João, 66 anos, doente, e que mora sozinho. Ele disse que se prevalecer o pedido da justiça, não sabe o próprio destino. O prazo para deixar o local termina no próximo domingo. Na minha situação, que a gente também tem animal, né? E é a minha situação, né? Para onde eu vou? Eu não tenho moradia. Se chegar os tratores lá, eu não vou sair do meu rancho. Para eles me tirarem de lá, eles vão ter que me tirar em cima do caminhão com os entulhos. Eu não quero levar nenhum caixão de defunto lá no Poder Judiciário, porque o que eles estão fazendo, tem muita gente morrendo com tristeza, sem lugar para ir. Para o dirigente da Associação dos Rancheiros, a solução do caso, com a participação do Ministério Público, seria a formação de um grupo que viesse diretamente se envolver no problema. O Ministério Público teria quem cobrar, né? Teria essa associação para cobrar algo. Então, seria uma coisa, seria uma solução para todo esse problema enfrentado até hoje pelos rancheiros. Apesar do problema ter chegado a esse ponto, de acordo com os advogados que representam as associações dos rancheiros, com os recursos também que já foram encaminhados à Justiça, há ainda uma esperança muito grande que a situação das demolições seja resolvida. Existem ainda recursos pendentes de julgamento, né? Nós temos ainda esperança, nós estamos... Tudo que a gente podia fazer, a gente fez do ponto de vista jurídico. A audiência foi marcada pela Câmara de Vereadores de Jardinópolis e, de acordo com a vereadora Dalva Siqueira, pode ter um papel importante no processo. Nós vamos estar encaminhando, sim, a Defensoria Pública, vamos estar encaminhando a juíza, né, que faz parte dessa ação. Então, quanto Câmara, a gente não está parado. E para os defensores dos rancheiros, qual seria a providência sobre o cumprimento da determinação judicial que termina agora no domingo, sobre o início da desocupação da área? Nós temos aí 89 famílias que não têm outra moradia, né? Então, quer dizer, essas famílias vão para onde? Elas vão ficar lá no rancho, elas não vão sair de lá. Luiz Fernando Luffe, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. Luiz Fernando Luffe.